Música Olá, que alegria! Estamos iniciando o nosso encontro musical com Jesus Programa que vai ao ar todos os domingos Às 10 horas da manhã Aqui pelo canal do Youtube Da sua TV, A Caminha da Luz E você já sabe que você pode estar ajudando Essa instituição mantida pela TV, A Caminha da Luz Que é o núcleo espírita Chico Xavier Que serve refeições diárias para dezenas de famílias Para centenas de famílias Você pode ajudar fazendo simplesmente a sua inscrição nesse canal Então, faça já, inscreva-se nesse canal Vamos dar uma força para a TV, A Caminha da Luz E eu convido você também a conhecer o meu canal do Youtube Vansan Costa Entra lá, dá uma curtida Se inscreva para ir aumentando o número de participantes Tá bem? Quero te lembrar também das nossas serenatas virtuais Foi um sucesso no Dia das Mulheres Nós fizemos várias serenatas homenageando as mulheres E foi muito bom, muito emocionante Mas você pode surpreender alguém Alguém que você ama Alguém para quem você queira fazer um carinho Oferecendo uma música cantada por mim Você escolhe a música Eu gravo um vídeo Com uma mensagem especial Diretamente para essa pessoa Então, para você me contratar para esse serviço Entre em contato pelo número do WhatsApp Que aparece aí no seu vídeo Por esse número também Você pode adquirir os nossos CDs Tudo aquilo que a gente canta aqui No nosso programa e muito mais Está disponível nos CDs Que também são oferecidos em pendrive Então, para você adquirir Entre em contato pelo meu WhatsApp Que aparece aí no seu vídeo Vamos então elevar o pensamento a Deus nosso Pai A Jesus nosso Mestre Agradecidos por essa manhã de luz em nossa vida Rogando ao Senhor que abençoe este domingo Que abençoe nosso lar A nossa família E todos os nossos passos Durante a semana que se inicia A minha vida Tantas trajetórias Tantas emoções Tantas histórias Sonhos e ilusões Sonhos e ilusões Pelo caminho Mas em meus passos Nunca estou sozinho Há sempre uma estrela Que me guia Que traz a paz e a fé Todos os dias Me faz sentir Sou luz Força e ternura É fonte de água Cristalina e pura É Jesus A força energia É Jesus Sorriso e alegria Com Jesus Encontro a paz perdida Jesus É vida em minha vida Meus olhos com Jesus Vem com bondade Meus passos se perfumam em caridade Eu posso ouvir a doce melodia Do amor Do amor Que invade a alma Minha vida Então Deixe o amor entrar Deixe essa luz brilhar Deixe ela se expandir Deixe essa paz chegar Haja com o coração Haja com o coração Sinta a força do perdão Nós somos todos Jesus é vida Jesus é vida em minha vida Jesus é vida em nossa vida Jesus é vida em nossa vida Do amor Não são muito esclarecedoras Especialmente No que se relaciona A influência dos Espíritos Em nossa vida na Terra Vimos, especialmente nas obras de André Luiz, como é complexa, mas ao mesmo tempo tão natural, a natureza dessas influências, que sofremos dos Espíritos, mas que também das que a eles emanamos. Quando voltados para o bem, com propósitos edificantes, estamos abertos a sugestões e manifestações de ideias igualmente edificantes. São as nossas intuições para o bem e para o progresso. Grandes conquistas das ciências, das artes, das relações humanas, surgiram através da colaboração de bondosos Espíritos, que nos imitem ideias inspiradoras e construtivas. Possamos, então, abrir o nosso coração na sintonia do bem, de maneira a estarmos abertos, aptos e preparados a receber essas influências de luz. Que vem também carregada de ânimo, que nos leva ao progresso, que nos impere à frente, que nos estimula a não desistirmos jamais dos nossos propósitos edificantes. Jesus nos convida a isso, Jesus vem nos convidar a que nós façamos parte desse grandioso exército do bem, cujo único objetivo é o progresso das pessoas encarnadas e daqueles que se encontram já no plano espiritual. Unamos-nos no propósito do Cristo. 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 De-se, não nos meus nói-nos no propósito do Cristo. por diversas causas e circunstâncias, visam o nosso fracasso, a nossa derrota em relação às conquistas que necessitamos fazer em nosso processo encarnatório. Da mesma maneira que as grandes conquistas do progresso da humanidade nas ciências, nas artes, nas relações humanas, são muitas vezes enriquecidas por espíritos bem feitores. Muitos acontecimentos infelizes ocorrem pela abertura do pensamento, em sintonia com esses espíritos que fomentam o mal. Mas isso não acontece por acaso. As grandes tragédias a que nos entregamos, por nossa invigilância e aquiescência, nos dão sinais de alerta raramente percebidos por nós, mas que podem ser notados por aqueles que nos amam, que frequentemente nos alertam, muitas vezes sem sucesso, porque a gente às vezes não deixa perceber esses toques, esses sinais das pessoas que nos rodeiam. Porque muitas vezes uma pessoa vem nos dar um toquezinho de que alguma coisa não vai bem na nossa vida, de que nós estamos caminhando por uma direção perigosa. De repente uma outra pessoa, um outro amigo, alguém que realmente deseja o nosso bem, vem e dá um toque semelhante, e mais outro. E a gente acaba, por diversos motivos, não dando ouvidos. Isso é sinal de que nós estamos nos enverdando por caminhos tenebrosos. Por isso é necessária a nossa vigilância, a nossa atenção, a nós mesmos. Porque essas influências negativas ocorrem através do nosso consentimento. Nós nos ligamos, nós permitimos, nós muitas vezes até buscamos, através de cultivar os nossos instintos inferiores, aquilo aqui nós ainda estamos ligados. E só o amor, o amor verdadeiro, o amor que educa, o amor que ensina, o amor que nos aberta. Meu pai me dizia assim, a gente tem que ter cuidado com as pessoas que só elogiam a gente. Não que elas não mereçam o nosso respeito, não é isso. Pelo contrário, é muito bom a gente ser elogiado. Mas a gente tem que estar atento com aqueles que muitas vezes nos mostram alguma coisa que nós precisamos mudar, que nos dão alguns toques sobre o nosso comportamento na vida. Porque muitas vezes são eles que estão nos ajudando a progredir. Só o amor pode trazer a paz. Só o amor pode trazer a paz Quando a dor em pranto se descaz Só o amor perfuma o coração Com a essência do perdão Deixando a alma leve Se o matiz de um sonho desgotar Com toques de um sonho desgotar A cor renascerá E se sofrer Uma desilusão Na brisa do perdão O amor renascerá Se não mais Encontra as paz e alegria Se são iguais Se são iguais Todos os dias Que espalhe o amor No caminho E verá Que você Não está Sozinho Com o amor E Deus no coração Não importa se sentir Medo ou solidão Pois eu sei Que chegarei A luz Mãos dadas Por Jesus Encontrarei A paz Se não mais Se não mais Encontra as paz E Deus E Deus no coração Nosso amado Nosso amado Chico Xavier Pelo Espírito O Espírito Cheiro Vem nos mostrar Diversos sinais Que merecem Que merecem Ser preso Nas armadilhas O segundo aviso O segundo aviso Que não há Que não há quem sofra Como a gente Tem até aquela frase Que ficou famosa Numa novela Que a moça Vivia dizendo Tinha tudo Mas ela me via dizendo Ah, como eu sofro A gente vai A gente vai fomentando o sofrimento Vai idolatrando o sofrimento Vai se entregando A uma faixa vibratória De sofrimento e dor Então me conectando Com o pensamento Através da dor Do sentimento de dor Desse apego à dor Nós nos ligamos A outros Sofredores Na mesma faixa Que a gente E nossa vida Se torna Um mar De dor E sofrimento Nós vamos Buscando Cada vez mais Motivo Para encontrar Sofrimento Na vida É um sinal De alerta Talvez você Esteja enfrentando Uma dor Muito grande Mas busque O consolo Em Jesus Busque Se lembrar Deu Mestre Busque Os exemplos De Jesus Naqueles momentos Mais difíceis Nas horas Daquelas Dores Insuportáveis Para qualquer Um de nós Dos flagelos Da Crucificação Essa sim Eu acredito Eu acredito Que é uma dor Então Procuremos Nos desligar Dos pensamentos De dor E sofrimento Ligando-nos Sim A cura Ligando-nos Sim Ao alívio As dores A busca Da consolação Um outro Um outro alerta Quando passamos A ver ingratidão Nos amigos Isso é muito comum A gente Começa a se achar Merecedor de louvores E reconhecimentos Esperando que isso aconteça Por parte de todos Principalmente dos nossos amigos Mas muitas vezes Não acontece Simplesmente porque Não tem Por que acontecer Não existe Esse mérito Que nós estamos Nos dando Não existe Esse motivo Para que sejamos Enaltecidos Mas a gente Fica esperando As vezes Que os outros Enalteçam Aquilo que nós Dentro de nós Enaltecemos Então nós Vemos ingratidão Nas pessoas E nos tornamos Presas Nas teias Da obsessão Novamente Em sintonia De ideias Com outros afins Que também São presas Dessa mesma teia Eu usei o exemplo Da teia Porque é interessante Você já viu Um inseto preso Na teia da aranha? Ela não precisa Estar ali Naquele momento Ele se prende Ele vai atraído Por qualquer coisa Tem coisas ali Que o atrai E é a hora Que ele vai passar E se prende E quanto mais Ele tenta Se libertar Mais preso Ele fica E se ele olhar A sua volta Ele vai ver Que há outros insetos Presos ali Não estou comparando A gente com insetos Não gente Por favor Eu estou dizendo É que nós Nos tornamos Prisas De nós mesmos É interessante A gente pensar isso Então Procuremos olhar Os nossos amigos Como amigos Sem esperar deles Nada além Do que uma amizade Sincera Que maravilha Se nós assim agimos Outro aviso De Sheila Através de Chico Xavier Quando vemos maldade Em tudo e em todos A maioria das pessoas A maioria das pessoas Muita gente Ainda Tem esse hábito Se alguém nos faz um bem Nos presta algum serviço A gente fala Opa Está querendo alguma coisa Tem alguma coisa Por trás disso Tá Se nos dá um conselho Nós falamos Está com inveja Ele está com inveja Porque não conseguiu O que eu já consegui Na vida Sejamos reconhecidos Com essas pessoas Sejamos gratos Ao bem que nos fazem Eu digo a vocês Tanta gente Já me fez bem Na vida E eu não esqueço Nenhuma deles Porque todos nós Precisamos de alguém Em algum momento Dentro da nossa vida E se nós começarmos A olhar com maldade Aquilo que as pessoas Nos fazem Nós não vamos poder Desfrutar Desse bem Plenamente Porque quando alguém Nos faz um bem Sincero Ele vem carregado De energias De amor De bondade Que vão enriquecer A nossa alma Quando nós Só olhamos O lado Menos feliz Das pessoas Quando a gente Fica observando Demais os defeitos Os erros Das pessoas Opa Sinal de alerta Quando nós Reclamamos A preço E reconhecimento Quando nós supomos Que nosso trabalho Tem sido excessivo Ai eu tenho trabalhado Demais Estou muito cansado Especialmente Quando esse cansaço De pôr trabalho Se dá No nosso lar Ou nas tarefas Assistenciais A que nos prestamos Servir Observemos Se nós Se nós não Estamos querendo Exigir demais Da vida Não estamos Falando Da fadiga Natural De quem trabalha Fadiga É uma coisa Natural Advinda Do trabalho Mas quando Mesmo nós Na hora De descanso Estamos lamentando Como eu trabalho Tanto Eu tenho tanto Aí é sinal de alerta É sinal de que nós Precisamos Acender a luzinha E começar A olhar Para nós Quando queremos Que as pessoas Façam aquilo Que nos cabe Fazer É muito comum A gente Passar As nossas Responsabilidades Especialmente De nossas Transformações Para os outros Queremos culpar As pessoas Pelos nossos erros E fracassos Porque nós Atribuímos A eles A responsabilidade Da nossa vida Não se engane Você Eu Nós Somos Os únicos Responsáveis Pela nossa vida A mim Cabe As escolhas Que eu tenho Que fazer A mim Cabe Aceitar Um erro Alheio Compreender E perdoar A mim Cabe fazer Os meus dias Mais felizes Atenção Quando buscamos Alívio Para as nossas Dois Ainda que De uma maneira Suave Comecinho Através Dos vícios Para fugir De nós mesmos Eu preciso Eu preciso de um drink É a porta aberta Nós estamos substituindo O carinho Pelo corpo Ou por outras coisas Sinal de alerta E especialmente Quando nos julgamos incapazes Antes dos desafios da vida E pensamos Em desistir Muitas vezes São esses sinais Um alerta De que estamos buscando A sintonia Com os menos felizes Daí a importância De nos olharmos Com sinceridade E ternura A ponto de Identificar Apenas O que nos é bom E nos fará bem Daí a importância De pelo menos Nos permitir Ouvir Os conselhos De quem realmente Nos ama Pode ser que eles estejam Sendo mensageiros De Jesus Para nos alertar Daí a importância De nós Nos entendermos E nos aceitarmos Como seres divinos Criaturas Do bem E do amor E caminharmos Blindados Pela coraça da fé E da confiança Nas grandes conquistas Que buscamos Nenhum de nós Está sozinho Nenhum de nós Está desamparado Em nenhum momento Da nossa vida O sonho que eu tive Esta noite Foi um exemplo de amor Sonhei Sonhei que na praia deserta Eu caminhava Com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta Quis o Senhor Me mostrar Cenas por mim Esquecidas De tudo que eu fiz Nessa vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era fama Na hora da ceia Por onde eu havia passado Por onde eu havia passado Ficaram dois pares De rastros Na areia Então o Senhor Me falou Em seus momentos passados Para guiar os meus passos Eu caminhar Ao seu lado Por onde eu havia passado Por onde eu havia passado Eu tinha passado Eu tinha passado Então eu tinha passado Quando passava Mas cenas Das horas mais tristes De dor do meu ser Então ao Senhor Reclamei Somente o meu rastro Ficou Quando eu mais Precisava Quando eu sofria E chorava O Senhor Me abandonou Naquele instante Sagrado Ele abraçou Me dizendo assim Usei a coroa De espinhos Morri numa cruz Indurdidas de mim Filho Esses rastros São meus Ouça o que eu vou Te dizer Nas suas Horas de angústia Devo Carregava Você Que a sua semana Seja abençoada Uma ótima semana Um ótimo domingo E até domingo que vem Se Deus quiser O nosso Encontro musical Por Jesus Cenas das horas Felizes Que a vez era Marta Na hora Da ceia Por onde eu Havia passado Ficaram Dois Pares De rostos Maréu Filho Filho Esses rastros São meus Ouça o que eu Vou lhe dizer Nas suas Horas De angústia Eu carregava Você Fique com Deus Filho 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 Tchau, tchau.